o Antônio trazendo as informações pra gente direto na quadra. É pra bater, pra bater, pra bater! Gol de goleiro! Thiago para o tambatê! Ele foi levando, levando, quando foram ver dois jogadores já ficaram na saudade, outros dois ficaram lá atrás esperando e o Thiago fez uma verdadeira festa em quadra, soltou a canhota já da entrada da área, é gol de goleiro, é gol do tambatê, é gol de Thiago. E vem contra a golpe da equipe do Brasília. Tentou abertura na direita, nada. Foi a gol porque foram quatro finalizações aí a gol. Chegando nos cem mil inscritos, curta o vídeo, se inscreva e comenta. de qual cidade você tá com a gente. vem a equipe do Brasília, Chus trabalha, a bola sobrou com o Romarinho, defendeu, Thiago! Só ficar marcando com a defesa abaixo e em cima, com o tal bater, olha aí, ó. Chegada, pode pintar o segundo, Mateu pra fora. Não sei se foi o Tintin, foi o Tintin mesmo. Teve uma leitura muito boa, conseguiu cortar a bola. Olha aí, Gui. E a chegada... Gol do Taubaté! É o segundo gol da equipe paulista. Abertura no lado direito, toque na saída do goleiro com muita categoria pra marcar. É o segundo gol da equipe do Taubaté. Mais uma... Com certeza o Paulinho vai fazer essa correção. Olha, Gui. E a chegada do Taubaté defendeu, Cal Brasília. Por outro ângulo pra você, tá aí a batida do Mateus. Uma bela defesa do Olás, que é essa aí, hein, Gui? Saiu, o goleirão saiu, deu uma cavada linda o Tintin. E vem mais Taubaté, cruzamento! Gol do Taubaté! É o terceiro gol da equipe paulista. Tava lá pra conferir o Gustavo no segundo pau. Cruzamento pra ele. Anda aí na segunda etapa. Aperta a marcação. O time do Taubaté pode pintar o quarto. O Cauã defende. Tapa ali o Alessandro. Excelente defesa do Cauã. Cauã é uma coisa que a gente sempre pede pros atletas, né? Não pode perder uma bola de último homem ali, mas tem que ter a coragem de fazer isso aí. Tem que partir pra cima. E o Cauã sendo bombardeado nesse momento aí no jogo. O Brasília fim de primeiro tempo. O desânimo é tão grande do Brasília que o Brasília nem tentou um último lance ali, precisando do gol. Vai ter muita conversa no vestiário na equipe do Brasília. E nós vamos pra esse primeiro tempo dessa vitória pelo placar de 3. Zazena até aqui dentro da equipe do Taubaté. Pois não, Antônio? Não tem nada. Quando sobra a marcação, dificulta totalmente. Então o Zé, com certeza, mais do que absoluto, está super preocupado. Vamos juntos com o segundo tempo de jogo. Bola rolando. Mais rápida, mais dinâmica. Vem com a marcação baixa aqui. O Taubaté, com certeza, vai jogar no Rio. Olha a chegada do Brasília. Betrô na esquerda. De onde? De falsidade. Interaja conosco. Você com a minha narração, Guilherme Maia. Os comentários do nosso goleador, o Fabinho. Tentou um chute, a bola vai pra fora. Olha, vem o Taubaté, saiu do gol rapidamente o goleiro. O Cauã ainda insiste, o Taubaté pode pintar o quarto. O Cauã de novo faz a defesa, a bola fica... Vai buscando o seu primeiro gol no jogo, o time do Distrito Federal. Tentou o chute, a bola vai pra fora. Está tentando, está embaixo de posse de bola. Olha, mais um erro de passe. Dois contra um, pode pintar o quarto gol. Perdeu! Pintou o chute da equipe do Brasília, do Brasília. A abertura na esquerda é boa. Olha a chegada! Perdeu! Pra cima o time da casa em busca do primeiro gol. Se fizer um gol, entra no jogo. O Taubaté vencer 3x0 os 3x2 marcados no primeiro tempo. Quem sabe agora... Gol! Gol do Brasília, Augusto! Tentou, batalhou pelo gol Brasília e o gol saiu. Olha o corredor! Que espaço teve no corredor o Augusto. E dessa vez o Brasília não desperdiçou. Ele tocou na saída do goleiro Thiago pra fazer o 3x0. Bateu ao Brasília. Gol de Augusto! Detalhe da jogada, aquela velha bola nas costas que a gente tava pedindo. Também aqui na LNFTV. Você pode ficar com a gente aqui, conferir o nosso jogo aqui. Depois ir pra lá pra acompanhar a reta final. Roubaram a da equipe do Taubaté. Muito tempo, 11, 11 minutos ainda pra terminar. No futsal é muito jogo. Brasília inteiro ali, né? Cidade de satélites e tudo mais. Aí sim, dá bem mais que um milhão. Chegará do Taubaté, o chute! Pra fora! A batida do Gustavo Daniel. Tá caído ali, já se levantou. Muita reclamação do Lucas doido ali na jogada. Gui! Chegada! Sabe o que a gente vê de novo aí o chute do Aleph? Andou pra fora essa bola. Equipe do Brasília. Tentativa de chegada do Aleph. Chute em cima da marcação. Bola sobrou! Defender! No Thiago, a sexta falta do Brasília. É isso, Antônio? É isso. Falta do Romarinho. Muita reclamação do jogador. Você também, hein, Fabinho? Vai correndo um risco desnecessário o Taubaté, hein? Foi tão superior no jogo. E aí com sete minutos vai tomando um sufoco aí. Meteu o goleiro Ninho, o Brasília, hein? É, como o Paulinho mesmo. Pode chegar no cruzamento! Gol! Gol do Taubaté, do Brasília, ele vai dizendo. O Taubaté fez 3x0. O Brasília buscou 3x1, 3x2. Gol do Brasília! Com o goleiro Linha. Na primeira jogada de goleiro Linha. E essa postura, porque ele tá percebendo que tá dando passo muito pra dentro ali. E tá faltando jogador aqui. Se tocar de primeira complica a vida do Taubaté. Olha aí o gatilho funcionando, ó. É, com certeza buscou corrigir ali a equipe. E olha o gol do Taubaté! Gol do Taubaté! Num erro do Brasília que vinha bem no jogo em busca do empate. Logo após o jogo. Vai conquistar uma grande vitória o Taubaté. Segundo sinais, vem o Brasília. Brasília que melhorou no segundo tempo. Pintou o chute. Para o Taubaté! Dois para o Brasília! O Taubaté vence. Carimba três pontos importantíssimos na tabela de clássica. Quatro, Taubaté! Dois, Brasília! Vou conferir os números do jogo. Os números que ilustram essa vitória. Aí os números, ó. Já já o Antônio traz as entrevistas. Vamos ver os números primeiro. Brasília com mais poste de bola, mais passes concluídos. Escanteio.